Esse tocador é uma miadeira O cabra que é bom no dedo, toca sem olhar pro dedo Chega o fole e faz um nó Esse tocador é uma miadeira Não sai dessa mistura, eu sou só que toca em dó A gente nem se bola, mesmo tomando gola Não se quenta esse forró Comemora dessa graça que aqui ninguém balança Nem se molha de suor O cabra que é bom no dedo, toca sem olhar pro dedo Chega o fole e faz um nó O cabra que é bom no dedo, toca sem olhar pro dedo Chega o fole e faz um nó Aí a gente vai escorregando o pé A poeira levanta, vai tomando mer Vai tomando mer, engolindo pó Pega na circula da morena e dá um nó Aí a gente vai escorregando o pé A poeira levanta, vai tomando mer Vai tomando mer, engolindo pó Pega na circula da morena e dá um nó Esse tocador é uma miadeira Não sai dessa mistura, eu sou só que toca em dó A gente nem se bola, mesmo tomando gola Não se quenta esse forró Comemora dessa dança que aqui ninguém balança Nem se molha de suor O cabra que é bom no dedo, toca sem olhar pro dedo Chega o fole e faz um nó O cabra que é bom no dedo, toca sem olhar pro dedo Chega o fole e faz um nó Aí a gente vai escorregando o pé A poeira levanta, vai tomando mer, vai tomando mer Engolindo pó Pega na circula da morena e dá um nó Aí a gente vai escorregando o pé A poeira levanta, vai tomando mer, vai tomando mer Engolindo o pó, pega na cedura da morena e dá no nó